Eu tô muito feliz, eu tô no Corinthians há 12, 13 anos já, cara, então meu grande sonho era poder ser campeão da Libertadores. Não joguei a campanha toda, joguei a primeira fase toda, mas tô no grupo, tô feliz, cara, o grupo foi muito bom. Eu fico feliz só de ter marcado história no grupo, de como torcedor e jogador poder marcar meu nome. Ainda que a ficha não caiu, cara, vou poder dormir e saber disso amanhã, mas é uma emoção indescritível. Vai dormir de medalha? Com certeza, isso aqui não sai do lado. Vamos falar que São Tri, vamos falar que Corinthians, não sei o que, nós ganhamos invicto, cara, agora ninguém pode falar mais nada. Agora vai ter que arrumar outro, pode falar que o Corinthians é maluqueiro, o Corinthians não sei o que, porque vai ter que zoar isso agora, porque não tem mais nada não.